Meu nome é Juliana Ranieli, vim aqui gravar para vocês um pouco da minha trajetória no pré-vestibular da Universidade de Pernambuco. Fui aluna do Prevup no ano de 2008, tive a grande oportunidade de ser professora do projeto também nos anos 2014 a 2017. Tive experiências incríveis no Prevup como professora, como aluna, consegui entrar na Universidade Pública, fui estudante da UPE, Universidade de Pernambuco, no campus Mata Norte, e sou incrivelmente grata a esse projeto que contribuiu na minha vida estudantil, como estudante do ensino médio, e também contribuiu para a minha vida acadêmica como professora. Como professora eu tive a oportunidade de no Prevup me reconhecer como profissional, melhorar minha metodologia, minha didática, aprender muito com os meus alunos, e assim, esse projeto, ao completar 25 anos, realmente é de a gente fazer uma festa, porque o projeto, a essência do Prevup realmente é oportunizar para os alunos de escola pública a chance de fazer um pré-vestibular gratuito para ter acesso à Universidade Pública e também para nós, acadêmicos, que estamos ali estudando e precisamos de oportunidade para ir e ter esse contato com a sala de aula. Então, eu sou muito grata, gratidão a toda a coordenação, a todos os meus amigos professores que lecionaram. Hoje, eu já trabalhei com professores da época do Prevup, que se tornaram hoje amigos de trabalho. Então, eu sou muito grata, gratidão, que esse projeto, ele continue por muitos anos, ajudando os alunos de escola pública a conquistarem esse sonho de entrar na Universidade. Então, gratidão a todos e que esse projeto possa durar por muito, muitos anos. Obrigada.